A gente tá fazendo um patrulhamento aí nas comunidades que a gente tem algumas informações que tem tráfico entorpecente. A gente tá montando uma pequena operação para tentar surpreender os indivíduos na prática de tráfico entorpecente. Estamos fazendo um cerco pelas vias de fuga dos indivíduos. Provavelmente a gente consiga pegar se eles estiverem na prática de tráfico entorpecente. Temos que estar na operação. Tá liberada aí já na prisão. Vai, perdeu, 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 perdeu! Perdeu, perdeu! 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 Vai! Vai! No giro aí, né, policial? Cerca o correto aí, né? Acendeu aqui, achei... Tem um aqui, né? Tem um aqui dentro. Segura aqui, ó. Segura aqui, ó. Aperta aqui, ó. Senta na mão. Entrou aqui? Vamos! Entrou sim. Senta na mão! Senta! Senta! Pode olhar a sala? Entrou aqui que eu vim, cara. Não, porque eu só vou trabalhar. Passa aqui. Tá filmando o que, mano? Passa aqui, ó. Cabeça pra sol. Cadê a mão? Ai, moço. Fiquei com medo. Eu não sei. Fiquei com medo. Ai, moço. Tô... Tô nervosa. Fiquei com medo. Vem! Vem! Aí, ó. Aí, você não veio entrar, não, né? Vem! Tentou pular aí, né, policial? Tentou pular. É, você não viu. Você não viu. Tava subindo com a minha mulher, senhor. Ai, moço. É, mas isso aí, xa. Vou dar uma olhada lá, ver com o banho. Vai, feita aí. Tava subindo com a minha mulher, senhor. Eita aí, Joe. Eu tenho gravando você pulando ali. Eu te assustei. Eu gravei você pulando. Tava com a minha mulher, senhor. Você correu? Quando a gente apontou a minha velha. Não! Tava subindo com a minha mulher, senhor. Vem falando com a minha mulher no celular. Vem aqui, ó. Vem aqui no celular, senhor. Põe a mão pra trás, Joe. Você aqui, ó. Vou tacar uma pochete aqui cheia de droga. Vem cá. Deixa a pochete aí. Vem cá. Aqui, ó. A quantidade de inválculos aqui aparecendo, aparentemente, cocaína. Tem o dinheiro do tráfico. A quantidade a gente vai contar. E tem porções de, aparentemente, maconha, tá? Tem que ser feito o laudo pra constatar. Policial, todos eles aí deram de cara com a gente, né? Sim. Todo feito o planejamento da operação. Ela foi bem sucedida, porque conseguiu prender os indivíduos em flagrante, né? Tem isso aqui na prática de tráfico torpecente, né? Ele já confessou a prática, aparentemente. Policial, você pode falar pra gente o que significa essa tatuagem aí no peito dele, um palhaço? Essa aqui, geralmente, quem faz é que tem a prática de roubo, né? Gosta de ostentar, quadrilha, patrimônio, né? Não tem mais tatuagem. Tem mais aqui uma tatuagem do palhaço aqui também, que gosta de roubar o patrimônio. E é isso que eles fazem, né? Você pulou, você não tá sendo um homem, porque o cara tá com o meu braço sozinho. Pode pegar meu celular. Você não segura o seu bem lá, não, é? Pode pegar meu celular aí, seu. Eu tava subindo falando com a minha mulher, seu. É, então você tá todo cheio de sangue. Não, me assustei mesmo. Eu não tinha passado por isso, não, seu. Não é sério mesmo. Não sou nem do movimento, não, seu. Tá ligado. Eu troquei ideia com você? Dá ideia quando eu trocar ideia com você. Não, baixa a cabeça. Quando eu trocar ideia com você, você fala. Entendeu? Você tava falando com a minha mulher. Você também tá no movimento. Não tá no movimento também? Tava no movimento. Você é maior de idade, não é maior de idade? Você é maior de idade, você não quer segurar a onda, né? Não, mas eu não tô no movimento, não. Não quer segurar essa cana, né? Hein? Não quer segurar seu barato. Não, seu. Se eu tivesse, eu tava mesmo. Mas tá ligado, hein, seu? Quem faz o que da vida, Dio? Eu trabalho de ajudante. Ajudante de quê? De prendeiro com meu padrasto. Deixa eu ver sua mão. Não tem nenhum calo na sua mão aí, filho. Não tem nenhum calo. A minha mão tem mais calo que a sua. Você precisa ser mentiroso, Dio. Você tá com tênis aí, ó. Verdade. Com calça, camisa aí. Pra cima, os dois. Vem lá. Pra cima aqui, policial. Você também sobe. Você esvazia os bolsos. Você esvazia os bolsos. Fica de... Eu tô falando pra esvaziar os bolsos. Tô falando pra esvaziar os bolsos. Esvazia os bolsos. Dinheiro do tráfico aqui, ó. Vem cá. Vazia os bolsos. Fica de... Fica de...